Então, ainda bem que esse foi meu secundário, só... O Capitão Chiavo já tá todo por isso aí. Então, por favor. O canal dele já não ajuda muito, né? O canal dele já não ajuda muito. Mas, aí, mas aquela foi um espetáculo. No final, ele aumentou o volume pro Capitão Nelson Chilinck. Capitão Nelson Chilinck, ele foi lá e aumentou o som. Não, velho, é um monte de cloache. Esses dias eu encontrei esse cara na Watchtower, aí eu nem sabia que era ele. Ele mandou visite... sei lá, alguma coisa, channel no YouTube. Ah, mas se ele mandar um bagulho desse pra mim, eu vou mandar ele pra... Mas se ele mandar um bagulho desse, eu vou mandar ele pra merda. Oi? Se um dia eu encontrar com aquele cara que gravou o vídeo lá, ele mandar alguma coisa pra mim aqui, eu mando ele pra merda. Ah, não sei escrever aí pra merda pra inglês, senão o mandar vai tomar no cu logo, pô. Escreve em português mesmo, depois ele entende. Faz igual o cara ali, ó, usou o tradutor ali, mas no espanhol. Entendeu, meu amor? Pica, meduém, Hunter. Ele quer pica, isso mesmo? Não pica, não pica. Não pica, Master. Pica ruim, pica ruim. Pica, pica, pica ruim. Não, não fica perto da pica do espírito lá, eu vi ele falando. Pronto. Tá todo mundo aí pronto? Tá todo mundo aí pronto? Sim, espere até ele... Uma vez que ele vá lá, vá, 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 vá lá e vá para a esquerda. Vá para a esquerda. Vá para a esquerda. Você quer ir quando ele está longe de nós. O que eu tô dizendo? Ixi... Vá abraçar a porta. Vá abraçar a porta aqui, velho. Vá abraçar a porta aqui, vei. Vá abraçar a porta aqui, olha. Aqui. Aqui onde eu tô pulando. Já. Todo mundo tem que estar aqui. Eu tô estonado, hein? Eu tô estonado. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ah, Dark, você quer estar aqui? Olha onde eu tô pulando. Esse é o lugar que você quer estar. Ah, mas eles não estão recebendo vida, mano. Ele não irá por lá. Vocês vão me atrapalhar aí, velho. Pega essa porra aí no chão aí, ó. Galera, fica todo mundo na esquerda onde o Troll ali tá, ó. Que aí vocês ficam longe do Forge Spirit, mano. Ah, você suminou eles. Boa, todos os seus DPS são na próxima zona. Ah, tá dividindo o dano pra desgrava aqui nessa parte, meu Deus. Eu tô ferrado, né? Eu não posso chegar perto pra bater? Agora que dá a nossa dele. Eu vou trocar esse poder mais rápido possível. Tô estonado, hein? Eu vou tomar... Ah, não, cara. Quanto, não? Acabei de mudar de poder. Acabei de mudar de poder. Ah, mentira. Ah, vocês tão ficando perto, mano. Tá abrindo quatro mobs toda vez, velho. O... 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 O que ele tá perto do cara? É o cara que morreu lá, ó. É sério, cara? Rápido? É sério? Tô te falando, cara. Vou usar os poderes aqui, ó. Ah, eu vou tomar retrash, velho. Ah, não deu pra segurar. Fica aqui no porto ali. Ah, usa redutor, caralho. Ai, mudou pra quanto, velho? Que lixo. O... O... Aí, ó. Também a gente presta. Ficou redutor, tudo. Ficou redutor. Ficou redutor. Tá. Time bomb. Pega eu, velho. Aí, ó. Time bomb. Peraí que eu comprei aqui. Capinto, you're still next to the force spirit. No space. No renegado no space. No time. Peraí que eu ver tudo. É... No time, cê compra a fileira da esquerda e da direita inteira. Tá. Tá. Ai, caralho. Sai isso? Tá. É, velho. Indipou. Pronto. Ih, eu comprei isso no time, velho. No time? Puta que pariu. Comprei no errado. Tá o Tycoon Blast e os poderes tudo lá. Ah, tá. Então tá certo, tá. In space. Agora vai. Space é os três do meio aí, ó. Três poderes do meio também. Vai ficar três do meio também. Vamos organizar. Vamos organizar aí. Melhor, porra. Tá aí, alô. Não corta. Não corta. Time bomb. Peraí, mano. Não, já tem aqui, ó. Binho tá cortando, não. Tá bem? Tá aí, alô. Time bomb. Time bomb. Olha lá. Eu não falei que o capitão fizer. Galera, sabe aquela porta da esquerda? É só todo mundo ficar na porta, velho. Ele nunca vai lá pra perto? É o capitão. Tá vindo, tá vindo mais. Tá vindo mais. Porque é que nem o GR falou. Não, o GR tá certo, né? Vamos ficar lá do outro lado, senão a gente pode passar dessa merda aqui. Não, o GR tá certo, né? Pelo amor de Deus, cara. Escutou, capitão? Todo mundo junto lá, meu velho. Capitão, cocô? Pô, tem que ir organizar mesmo, cara. É todo BR aqui. Tem que ficar todo mundo junto ali, porra. O que vocês fizeram aí eu faço, porque... Ó, velho. É simplesão. Se for todo mundo lá pra perto, vai summonar... Foi que nem o cara falou. A primeira vez vai summonar 2, depois vai summonar mais 2, depois vai summonar mais 2 e depois 4. Se ficarem perto do Forged Spirit, a primeira vez vai summonar 4, aí a outra 4 de novo, depois 4 de novo e na última vai summonar 8. Entendeu? Então, se ficar longe dele vai vir 2, 2, 2, 4. Se ficar perto dele vai vir 4, 4, 8. E tipo assim... Foi o portão que tem que ficar. Onde tá lá o artefato lá? O artefato lá, né? Isso. O outro portão, o da esquerda ali, exatamente. Pra onde o GR vai? Porque o Forged Spirit, ele fica mais ou menos aqui assim o tempo todo, tá vendo? Ele normalmente não vai pra lá. E por que a galera não foi pra lá? Só ficou ele lá. O que o capitão tava fazendo lá do outro lado da tocha lá? Pô, e eu também não me deu conta que foi lá não, velho. É verdade. Eu ouvi. Não, mas se ficar todo mundo junto, ele dá, velho. Ei, quando eu entrar lá, Dark, com você, um... Segui-me na porta e diga todo mundo pra ir por mim e você. Nós vamos ficar juntos, tipo, smashed up. Assim, assim, não ativarmos o Forged Spirit. A única vez em que precisamos separar é quando o Forged Master sai. Então, se nós ficarmos smashed up juntos, você não vai caçar o Rage Crash. Ok, galera. Olha só, aqui, olha. Vamos lá, vamos lá. 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 Right over here, onde eu estou. Right over here, onde eu estou. Right over here. Even the tank. All of us smashed up together. Vai lá pra porta. Vai lá pra porta. Não bate nos... Cair tipo reset. Vai lá pra porta. Mano, aqui você não vai summon mais adds, mas 2 adds. Vai todo mundo pra cá. Aeeeeee, aeeeeee, aeeeeee. Eu posso... Eu posso manter eles estunando lá e você só pode matar eles. Eles não vão mover. Ele falou que... Ele falou que vai continuar estunando os mobs lá e nenhum deles vai... Não vai precisar nem vir aqui, entendeu? Eu não vou nem precisar pegar os mobs. Por agora eu vou estunar eles novamente no meio, e não temos que nos preocupar. Eles vão ficar lá. É mais fácil dessa forma. Boa, boa. Ele falou que vai continuar stunando todos eles no centro e a gente não vai precisar, eu não preciso de puxar eles basicamente E quando vier o boss? Aí eu vou, aí eu pego o boss Mas o boss não sai do outro lado quando vier a segunda leva lá? Ele sai, mas aí tem que ver se neguinho vai conseguir segurar ele, né? Esse é o último set aí, depois desse set ele vai instalar o boss Essa é a última leva, hein? Essa é a última leva A última leva sempre a 4 e aí é só Nós lutamos o boss Porra, sacanagem, aqui eu não consigo me celerar, né? Olha, alguém está lá, alguém está lá Olha, ele está lá, todos movam, movam, ele vai descer as amarras É, se mexe aí, né? Não é isso que ele falou? Isso, eu passei Agora você pode mover, agora você pode ir em qualquer lugar que você quiser Olha, vamos lá Eu vou tomar a rede Clash Oh, cacete Não, tá de boa Kill the adds first Aí quando vier o mob agora tem que separar todo mundo, né? Depois E matar eles Eu vou tomar a rede Clash, coisa boa, adoro Tem um mob aqui no fundo ainda, viu, galera? Só pra avisar Se você quiser evitar ele de virar o tank, quando ele pegar o red skull, ele vai caer no seu cacete Pessoal, fica seguindo ele aqui, ó Ah, não precisa mais não, né? Não, eu vou ouro lá, não, eu vou... Eu vou lá lá, afirmo, afirmo Tá, 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 ok, ok Você tem que afirmo ele Porque se não, ele vai virar O cara morreu, viu? Ah, shit, ele me atingiu de novo Conseguiram pegar ele? Ele não para, velho Ele não tá caindo com o meu Eu pareci de longe, o dano é menor, que caralho Um, he's gonna summon adds, everybody get the adds Get the adds, they hit hard Mata os adds, ele tá falando É, agora mata esse bicho aí que ele sai do agro O boss sai do meu agro quando eles vêm, mano O boss é desgraçado Cuidado aí que o boss vai ficar sem agro total, velho É, eu tô tentando puxar o dele também, mas não dá, mas tem que queimar Aí eu acho Quando os adds saem, é difícil para o tanque manter o agro, é só por causa dos adds Você pega os adds, ele vai voltar ao normal Olha aí, os mods tá atrás de mim aqui Tô tentando puxar o boss aqui com tudo, mas tá foda Não, tem que matar esses mods Ah, morri Cuidado, cuidado que o primeiro efeito começa a girar ali em cima Pega, pega, pega Ah, mentira, olha os mods, olha os mods, olha os mods, mentira, velho Vai, vai, pega, 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 pega Pega o outro Boa, boa, boa Não pegou Papa supercharge if you have it, troll O boss não vem, velho, o boss não vem, mano Agora vamos, vamos, agora ele foi, beleza Tá aqui comigo já That's it, now you just tanked the bank That's it, no more adds Just the boss Agora vamos, agora não sai mais do Pega o Alright, alright, he got him, meu amor Alright, well that's pretty much it You don't have to do anything else no more, just tank the boss, it's easy But next time y'all come in here, just do it, I did, just stay bunched up together Isso faz isso tão fácil. Isso ajudou melhor, né? Ficar juntos. Ah, o Henrique. Tá no meio do cu desse bicho aí, mano. Tô 3 vezes seguido. Essa bosta de martelo. Tá no meio do cu. Tá no meio do cu. Não, vai pra lá. Tá no meio do cu. Tá no meio do cu. Troller down. Molezinha, velho. É, depois que o bicho morre, já era. Entendeu, agora... Depois que ele morre, o boss não sai mais do meu agro. Ele fica fechado aqui. Entendeu, agora entendeu. Eu não droppou uma peça. Não deu! Nossa, eu não fui uma brownie já, olha. Olha só, rapaz. Um pé 100, olha. É, cara. Eu só... Vamos lá. Eu não droppo bosta nenhuma aí. Que maravilha. E aqui? Nossa! Eu vou mandar um blaster 9 iodo e colocar no meu DPS, mano. Que bicho, mano. Que bicho aqui? Eu tava no inventário, foi mal. Ó, cuidado com o hit kill aí do chão, ó. Olha o hit kill do chão. Sai de dentro dessa bolha. O... 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 vocês vão ouvir vão continuar por aqui não pode fazer outro caminho é porque daí eu só apertava x para conseguiram pegar mano a fit lá no último boss é fácil de fazer o dar depende qual eu não lembro como é que faz eu fiz ela um dia desse com GR tem a difícil de fazer é de fazer sem a bota e sem a luva né essa é foda pra caralho de fazer legal que nós fez lá eu 30 aí tinha um besta com a bosta de um trem lá tinha pego aí não contou mas conseguiu fazer sem a bota e eu cheguei aqui que bug louco velho olha o tanto de arma aqui no chão velho ou é só para mim tá aparecendo está ali o cachorro eu cachorro eu marco o cachorro eu não sei tu pega uma e aí só meu resto todo mundo ia com arma tá ligado que tem arma para caralho tem que tem nove armas aqui no chão tá louco é então bate que dá para todo mundo vocês vão para o vocês vão para o nome o chupro passou quem vai pegar essa arma aqui é o que a gente falou o capitão tá no meio ali eu deixei de morte bom que não dividida divididão né